E atendendo a piscina, hoje eu vou fazer um prato super especial para o domingo e para você chamar a galera, toda a família. Vai ser bom demais! Além disso, ele é super nutritivo e super saboroso. Então vamos aprender sobre a paella! A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai cozinhar algum tipo de arroz, qualquer tipo de arroz, é que ele absorve o sabor, ele absorve o líquido. E por que não, em vez de usar a água sempre, quando a gente faz arroz, por que não usar um caldo? Então hoje eu fiz um caldo de legumes com cogumelo. No dia a dia, quando sobra, por exemplo, uma folha de alho poró, um pedacinho de cenoura, eu sempre guardo com gelo para essas ocasiões, porque aí fica facinho você fazer o seu caldo de legumes. Então aqui no meu caldo de legumes de hoje, eu estou usando cogumelos, né? Inclusive a paella é de cogumelo, né? Então o que eu faço? Toda essa parte aqui que a gente geralmente joga fora, eu não jogo fora, eu já coloco no caldo para dar sabor. Então o meu caldo hoje é de legumes e também de cogumelo. Incrível, incrível. Então eu coloquei cenoura aqui, todos esses cogumelos, e também um pouquinho de alho poró, as folhinhas de alho poró. E é o suficiente, certo? Só lembrando que o caldo sempre começa com água fria. A gente coloca os elementos e aí deixa ele esquentar, porque aí os nutrientes ficam na água, beleza? Então agora a gente vai ver o que eu já fiz, o que eu deixei preparado para a nossa receita. Eu limpei os cogumelos, né? Eu estou usando aqui Paris, shiitake e também Porto Belo. O que a gente faz com cogumelo? O cogumelo é um ingrediente que também absorve muitas coisas. Então não dá para deixar de molho, porque se a gente deixar de molho, passar na água, assim, o que acontece? Ele fica com uma textura muito estranha, e é por isso que muita gente não gosta de cogumelo, porque a textura fica ruim. Então a gente pega um pano úmido e limpa ele. Simples assim. Bem facinho, ó. Simples assim. E agora eu vou cortar ele em fatias. E a nossa preparação está pronta. O que eu vou usar hoje? Eu vou usar alho poró, alho, pinhão. Gente, que delícia que é pinhão. Esse mix de cogumelos, você pode usar qualquer cogumelo que você tiver em casa. Pimentão amarelo, pimentão vermelho. Eu gosto muito de ter uma tábua grande, porque facilita muito sua vida. Você corta tudo aqui, vai colocando no cantinho, e fica fácil de trabalhar, né? Mostrar os outros ingredientes. Eu vou usar azeite, sal com certeza, né? Vou usar chimichurri, açafrão, açafrão, para deixar bem bonitinho. O arroz que eu estou usando, ele é o arroz bomba. É um arroz espanhol. Como é um dia especial, então eu vou usar o arroz bomba. Mas você pode fazer essa receita com qualquer tipo de arroz. Inclusive integral, né? Se quiser deixar ela com um pouco mais de fibras. Tá bom? Eu vou também colocar nessa paella de um mix de castanhas. E é claro, né? Nossa cebolinha. Aqui eu deixei o pinhão para mostrar para vocês como que ele é. Ele é lindo. Ele dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que cozinhar ele, né? Na panela de pressão. Mas depois é só alegria. Ele é assim, é delicioso. A primeira coisa que eu vou fazer com a paella é aquecer a panela. É muito importante quando a gente for trabalhar com alguns sabores. A gente já tem a panela quente. E aí eu vou colocar um pouquinho de azeite. Claro que a receita, com todas as medidas, eu vou deixar lá no final do vídeo. Mas é importante você saber cozinhar sem as medidas. Por exemplo, nesse tamanho de panela, que dá para umas 6, 7 pessoas, eu vou colocar um pouco de azeite para untar ela mesmo. Não precisa exagerar na quantidade de óleo, de azeite, nem nada. E também a cebola, toda vez que eu vou fazer um prato, você olha o tamanho da panela. A cebola tem que cobrir o fundo, não pode ser nem pouquinho. Agora, se você gosta de cebola, você pode pôr muito mais. Mas o necessário para dar sabor já, é você colocar e cobrir aqui o fundo. Então, assim fica muito fácil de você cozinhar. Porque você acaba tendo noção das quantidades, sem ficar medindo, pesando, que isso é um saco, né? Convenhando, a gente usa quando a gente faz a primeira vez a receita, mas depois a gente não precisa, né? Tá vendo? Eu cobri toda a panela. Então agora eu vou dourar essa cebola. Vou deixar suar, né? Ou seja, ela vai ficar um pouco transparente. Vou pôr um pouquinho de sal. Agora esse prato, ele é incrível. Ele é típico da Espanha. E a história dele é muito legal, porque como nós temos aqui tropeiros no Brasil, lá também tiveram esses tropeiros. E o que eles faziam? Eles levavam arroz, que o arroz não estragava. Aí chegavam no local, eles caçavam. Então o prato típico da Espanha é com caça, né? Ou com peixes e frutos do mar, ou então com lebre e frango. Mas hoje tem muitas versões, inclusive vegetariano, né? E hoje a gente vai fazer uma versão de cogumelos. Em Minas também tem a paella mineira, digamos assim, né? E é muito interessante a gente pegar esses pratos tradicionais e trazer hoje pra nossa realidade. É muito, muito legal isso. Ó, já tá excelente. Já vou colocar o meu alho picadinho. Se você gosta de alho, você pode pôr bastante alho. Mas como eu vou usar alho poró, então eu vou colocar um pouquinho. Também vou deixar murchar um pouquinho. Mas como eu tava dizendo, é muito legal a gente pegar esses pratos tradicionais, que a gente tem muito respeito, porque são pratos que já funcionaram, já funcionam, né? E fazer uma releitura neles, de acordo com o que a gente tá vivendo hoje. E por que não fazer uma paella vegana? Por que não fazer uma vegetariana? Né? Bom, vou começar a colocar os cogumelos. O arroz, ele é um ingrediente muito versátil. Ele tá praticamente em quase todas as culturas. É o segundo cereal mais consumido no mundo. Então, é muito interessante a gente aprender a fazer essas preparações, porque com certeza a gente vai ganhar, assim, uma quantidade enorme de receitas. Outra coisa que é muito interessante no arroz, é que ele é neutro. Então, por ele ser neutro, você consegue trabalhar muito bem os sabores. Você pode misturar muitos sabores, testar muitos sabores. Eu já vou começar a colocar um pouco mais de sabor aqui, como o sal. O chimichurri. O chimichurri, ele é muito interessante, porque ele é um mix. Então, ele tem aqui alho desidratado, cebola desidratada. Ele tem muita coisa interessante aqui. E quando eu compro cogumelo, eu imagino, assim, uma bandejinha, eu vou conseguir aproveitar a metade, porque ele dá uma murchada. Tem que pensar nisso daí na hora que você for cozinhar, porque você sabe que ele vai diminuir um pouco na panela. Eu vou colocar açafrão. O que eu estou usando é o açafrão brasileiro. Ele é açafrão da terra, que também é conhecido como cúrcuma. Ele é muito mais em conta. E tem muitas propriedades nutricionais. Bom, agora que eu já tenho os cogumelos preparados, digamos assim, saborizados e tudo mais, eu vou retirar da panela. E vou cozinhar o arroz na panela e depois eu coloco eles em cima. Por que eu faço isso? Porque senão eles vão desmanchar, né? Então, vamos deixar o arroz cozinhando e depois a gente volta com eles. Tá bom? Agora eu vou, novamente, colocar um pouquinho mais de azeite. Vou colocar um restinho de cebola também. Vou colocar um pouquinho desse alho poró que sobrou. No final da receita, eu vou deixar todas as medidas certinhas pra você. Mas, olha que interessante, você não precisar trabalhar com medida. Eu vou colocar o arroz aqui e vou espalhando ele na panela. Se tiver pouca pessoa, poucas pessoas, né? Porque a panela aqui é pra seis, sete pessoas. Mas se tiver uma quantidade menor, e muitas mulheres que comem pouco, crianças, então eu vou deixar ele mais raso. Agora, se tiver muitos homens, aí eu faço uma camada mais grossa. Então, é muito fácil você imaginar, né? O arroz, ele dobra de tamanho. Então, eu sei que aqui, eu sei qual é a quantidade que vai dar, né? Então, ele vai ficar bem cheio. Então, as medidas a gente tem todas ali certinhas pra você. Mas, se você quiser, né? Começar a se aventurar também, começar a cozinhar, né? Com o nariz, com o ouvido, né? Olhando a panela, né? Isso é muito importante, né? Todas essas percepções. Então, eu vou misturar aqui um pouquinho, pra dar pro sabor, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de açafrão. O açafrão, ele vai dar essa cor característica da paella, né? Inclusive, a gente tem... Eu trouxe aqui pra vocês verem o açafrão espanhol. Por que que eu não usei? É maravilhoso, mas assim... Porque é um prato mais adaptado pro Brasil, né? O açafrão espanhol é um pestilo de uma flor. Então, você imagina como que tem que ser delicado pra colher esse pestilo. E, além disso, não dá pra fazer nada industrial. Tem que ser pessoas delicadas pra colher isso aqui. Ele desidrata, então ele fica mais fininho ainda. Então, importado, né? Então, é muito mais caro. Você pode usar? Pode. Mas o nosso brasileirinho aqui, ele... É muito saudável, muito mais barato. Então, vale muito a pena, tá? Agora, eu vou pôr o caldo. Pronto, agora a gente vai esperar o arroz cozinhar e depois a gente vai acrescentando os outros elementos. Bom, agora eu vou colocar algumas castanhas, o pinhão aqui em cima. Ele tá quase cozido. Isso vai dar uma crocância e sabor também. E agora eu vou colocar também aqui os cogumelos. E agora é só entrar e terminar de colher. Bom, agora que já cozinhou o arroz, eu vou decorar a minha paella. Isso aqui é muito engraçado, porque antigamente, o que eles faziam? Eles colocavam esses itens na paella pra delimitar a quantidade que você podia comer. Então, ele colocava, por exemplo, se eram seis pessoas, ele já colocava assim, aqui é a sua parte. Bem interessante, né? Mas hoje, é claro, a gente não faz isso, né? A gente deixa o pessoal comer à vontade e a gente só enfeita, né? A paella. Eles gostam muito de colocar os vegetais em cima. Enfim, fica muito interessante. Então, eu vou colocar um pouquinho de pimentão amarelo e também de pimentão vermelho. Mas você pode enfeitar do jeito que você quiser. Pode pôr azeitonas em cima, você pode colocar flores. Colocar o que quiser aqui em cima, tá? Outra curiosidade também da paella é que eles gostam muito da crosta que fica embaixo. E isso, quem sabe fazer é rei, sabe lá? Porque fica muito gostoso. Então, se você vai escutando, você fala, olha, já tá secando o arroz, aí você deixa mais um pouquinho pra dar uma crosta. Se você fizer, você me avisa, manda a foto lá pra gente. A gente tá lá no arroba viver de quem no Instagram. Manda! Eu adoro ver as pessoas fazendo receitas, aprendendo. E eu, inclusive, tiro dúvidas das pessoas. Então, pode mandar à vontade lá no direct do Instagram, tá? E se você aprendeu alguma coisa, se foi bom pra você esse vídeo, então dá um likezinho aqui, compartilhe com quem precisa. Vai ser uma grande honra, né? Estar junto com vocês aqui no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque agora toda quinta-feira tá cheio de receita nova, vai ser muito bacana. E se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários pra gente poder fazer receita pra você. Vai ser uma honra. Então, agora vamos experimentar, né? Como é que ficou. Vou pegar uma colher. Então, você vê o arroz aqui no fundinho, né? Com os cogumelos, com as castanhas. E vamos comer, porque a gente merece ser feliz, né? Sensacional. E a paella, você põe essa panela mesmo na mesa. Então, fica muito prático. Todo mundo já se serve aí. Maravilhoso. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.